Ih, rapaz, que é o jogo é? Meu Deus, que que é, véi? Bandai, ih, meu Deus do céu! Ah, não, maluco, que que é isso, véi? É From Software! É From? É From ou não? É, eu acho que é. Ixi, então é aí que não ganha mesmo. Pô, que tá sempre ganhando prêmio e tal, não é possível. Ah, modicor, véi, isso pra mim. Não. Dequiro 2, ó, ó lá, ó. Que que é isso, mané? Bonito, hein? Que gráfico, hein? Cara, é futurista. É arma de cor isso aí, véi. Eu acho que é arma de cor, véi. Será que não é de Seqiro 2? Não, ele tá futurista, ó. Tem um negócio... Eu sei nem se é From também, né? Eu acho que tá com cara de From. Tá, tá, tá. Aquele estilão, assim, ó. Alimente o fogo. Mas será que a forma vai fazer um jogo que não seja arma de cor futurista? As últimas cinzas queimaram. Ó, tem arma aí no negócio. Mano, parece arma de cor, mas não sei se é. Olha lá. Uhul! Armo de cor, armo de cor, papai. Olha lá. Um quadruple. Caraca, maluco. É o 6, é o 6, é o 6, é o 6. Cara, desde o PS3 não tem um arma de cor, véi. O console retornando as origens, mano. Caraca. Caraca, é a mão de cor, muito bom. Vai sair o vídeo da saga é a mão de cor, galera. Calma, vai sair. Antes desse jogo sair, sai. E tá bonito, hein? Tá. Gente, a Armo de cor, pra quem não conhece, é tipo um Gundam pra gente grande, tá bom? Uhul! Gundam, voga na oito de cor. Armo de cor, 6, papai. Ai, podia só ter uma game playzinha, né? Eu queria ver o que mudou. 2023. Era o último projeto do Miyazaki, cara. Era muito óbvio. O que a gente teria agora. E vai sair pra versão antiga ainda. Ah, eu teve no PS3, não vai pular, pelo menos. Bom, ok. Tô bem feliz, tô bem feliz. Quando nós vamos voltar, é hora de cronar o 2022. Pô, por que tu não apostou comigo também? Verdade, eu até apostado. Pelo menos eu ganhava alguma coisa. Vamos apostar agora? Bora, bora. 50, porque já vou dar dança aí pro Lula. 50, então eu e o Ades aqui. Gol pra mim é o do ringue pra ele. Mas tu vai perder 150 no final das contas, tu sabe, né? Provavelmente. O winner is... Elden Ring! Uhul! 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 Não acredito. Deus, Miyazaki! Deus, Miyazaki! Eu gostei que o cara não fez nem cerimônia pra falar. Ai, ganhei 50, hein? Muito bom, muito bom! Cara, falei... A história se repetiu, velho. O Gol ganhou um monte de prêmio e o Ado ganhou God. É um concorrente muito absurdo, tá ligado? Obrigado. 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 Muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar essa grande apreciação e agradecendo as equipes, parceiros, bandai, colaboradores. O Armartin já está aí com ele, criou o mito do jogo. É isso. Quando o Luciano estava torcendo por The Ring, eu estou muito louco. E é uma coisa que eu tenho que fazer o jogo de jogo. Eu tenho que fazer um jogo de jogo, mas eu vou fazer um jogo de jogo de jogo, então eu vou poder fazer um jogo de jogo. Estou muito aliviado. O Colujo está com uma capa do Elden Ring na cabeça. Aí, velho! Estou recebendo o GOTI award, mas eu não tenho a minha mente para criar ainda mais jogos interessantes que esse. Está de cabeça para baixo. Como para o Elden Ring, ainda temos algumas coisas que queremos fazer. E o GOTI award, que o Li 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 nos encoraja. Acordei meus vizinhos visitando. Está igual eu aqui. Eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer. muito obrigado. Ele está bravo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer a todos os jogos. Eu quero agradecer a todos, que jogaram várias vezes também. E, de novo, Finalmente, nós gostaríamos de expressar nossa gratidão para todos os fãs que jogaram, que gostaram e que suportaram os fãs, e nós criamos os jogos que queremos criar e fazer o nosso melhor por causa de vocês. Muito obrigado. Eu acho que eu quero nominá-lo para o meu Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Obrigado, todos. Quê? Eu quero meter um Bill Clinton ali. Quê? O cara invadiu o palco? Foi isso mesmo? Acho que o cara invadiu o palco, maluco. Tudo bem. Bem, o Beto acreditou em congratulações. O que aconteceu ali? Eu não pedi nada, velho. Eu quero meter um Bill Clinton ali, mano. Toda a indústria por seu suporte. E, claro, todos os fãs do mundo, os fãs do show. Hoje eu tenho um último anúncio especial de nós. Para celebrar nosso 10º ano, o Game Awards ainda vai ser parto com o L.A.